Atores que já foram namorados no passado e você provavelmente não sabia. Olá, Dora Amigas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer uma lista incrível de atrizes e atores que já se relacionaram no passado e que você provavelmente não fazia ideia. O nosso primeiro casal é o Kim Yung Bin, que fez Pousando no Amor, que é um dorama muito famoso entre as dorameiras, e a Song Haikyo, que fez Descendentes do Sol, vários outros doramas super conhecidos. Eles ficaram juntos de 2009 até 2011, ou seja, foi um namoro bem longo, mas que chegou ao fim em 2011, como eu disse anteriormente. O segundo casal é formado pelo Chun Han Kim, que fez o Alberto de Pousando no Amor, e a nossa So Ye Ji, que fez Tudo Bem Não Ser Normal. Eles começaram a namorar em março de 2018 e terminaram em setembro de 2018. O namoro deles rendeu muita polêmica, foi bem relâmpago, mas que deu muito. O terceiro casal é formado pelo Kim Pong, que fez Garotos Antes de Flores. Ele era um dos amigos do quarteto lá, F4. E a nossa queridinha, que fez Odisseia Coreana, o Yeon Seo, eles namoraram de 2018 até 2019, ficaram um ano juntos, mas infelizmente o namoro deles terminou em 2019. Já o nosso quarto casal é o Lin Sung Ki. Ele fez o nosso macaquinho lá em Odisseia Coreana. Já a namorada dele foi a Eun Na. Ela fez TK2, é um doroma incrível de ação. Eles começaram a namorar em 2013 e o relacionamento deles durou até 2015. Eles ficaram aí dois anos juntos, mas infelizmente terminou em 2015. O penúltimo casal é formado pelo Ymi No, que namorou a nossa incrível secretária Kim, que eu esqueci o nome dela agora, mas eu chamo ela como secretária Kim. Eles começaram a namorar em 2011, o namoro durou um ano e terminou em 2012. Eles se conheceram na filmagem de um dorama, se apaixonaram e começaram a namorar. Só que infelizmente o namoro só durou um ano. Já o último casal é formado pelo Liton Wu, o nosso queridinho ceifador, nosso raposão lindo, maravilhoso. E a Suzy, que fez a postura no alto, enquanto você dormia. Eles começaram a namorar em março de 2018, mas o namoro foi algo bem rapidinho, que durou até junho de 2018, no mesmo ano. Foram poucos meses de namoro, apesar da diferença de idade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo quais desses casais você já sabia que tinham sido namorados. Me conta aqui qual que você ainda não sabia. E se gostou desse estilo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários também, pra eu saber trazer mais pra vocês, ok? Um beijo, tchau!